Música Pessoal, lembra que eu tô no supermercado, tá? Isso é um supermercado, tá, pessoal? Então, lembra, não sei quem foi que falou que não vendia no supermercado esses produtos, né? Como, por exemplo, Pantene, né? Tá esse preço, olha. L'Oreal também, toda a linha de L'Oreal tá aqui, tá? Olha, tá. Tanto o shampoo como o condicionador L'Oreal, tem a máscara de L'Oreal, tem a violeta, tá bom? Olha, toda a linha de L'Oreal eu vivo dentro do mercado, tá, gente? Não é farmácia, não é loja especializada. Então, olha, isso aqui eu não tinha visto, não. Então, ondas definidas, é mousse, espuma cremosa de L'Oreal, tem frutos de Garnier também, isso assim que eu uso, rígios. Então, aqui tem todas as máscaras de L'Oreal, com seus preços. Então, eu quis mostrar isso pra ver que toda a linha de L'Oreal... Esse é outro mercado, tá, gente? Não é mercadona, tá? Esse mercado se chama Aorra Mas. Então, tem toda a linha de shampoos e condicionador pra vocês irem. É um mercado, pessoal. É um mercado, se chama Aorra Mas. Então, aqui tem tudo pra vocês elegirem, tá? Olha, tem de tudo. Tem de tudo. Então, eu não entendo por que que aí nos mercados não vendem as linhas de shampoo. Não é porque é L'Oreal ou é Garnier ou é famoso, ou Bantame, ou seja, a HS, que não tem que vender no mercado. Claro que tem que vender no mercado. Tem que vender no mercado de tudo. Na farmácia, em todas partes, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá, meus anjos? Um beijo. Olha, eu uso essa daqui. Eu uso essa linha. Vamos lá. Preço das cervejas. Tem a São Miguel. A 50 centavos essa cerveja. Tem essa outra aqui. Tem a Mau. Que custa R$ 65,00. Essa outra aqui custa R$ 2,00 e pouco. Tem também a Mau Clássica. Vocês podem ver a 50 centavos. Tem várias, gente. Tem a Amster também. R$ 58,00 a Águila. R$ 87,00. Tem essa daqui também. Essa é uma delícia essa cerveja. Tem várias. Para você elegir. A 71 centimo. Tem muita cerveja aqui. Ah, essa daqui. É a Paul Lener. A que eu gosto. Essa é a Paul Lener. É de trigo. É uma cerveja alemana. Tem a Paul Lener também, mais morena. Uma delícia. A Hanekeen. A R$ 3,33. A Hanekeen vem em seis garrafas. A latinha está R$ 0,85. Uma lata de Hanekeen. Ah, tem cerveja para vocês elegirem, tá, gente? A cerveja, ela nunca custa um euro. Nunca. Menos que um euro sempre. São centavos, tá? Quando vocês veem assim, é o pacote com doze, tá? Pacote com várias, né? Mas a cerveja jamais custa um euro uma lata de cerveja, não. Você pode elegir. A cerveja tem sem álcool também. Olha, tudo isso é cerveja. Não chega a um euro. Nenhuma lata, hein, gente? Nenhuma lata. Tem essa também com gosto, a Sandy, com gosto R$ 0,84, R$ 0,35 com limão. Então, não existe cerveja com mais de um euro. A Mau, que é a mais famosa daqui, R$ 0,83, pra vocês verem. Não existe nenhuma cerveja com um euro aqui. É cinco centavos. Quando você vê de dois, é, olha, por exemplo, a Coronita. Dá um euro com R$ 0,35, mas é as três. Três garrafas. Vocês estão vendo aqui, três garrafas, tá? Não seis. São seis garrafas que vêm, tá bom? E é isso, tá, meus bombones? É a parte de cerveja. Aqui também tem uns vinhos e tudo que vocês podem ver, olha. Tem muito vinho, muita coisa gostosa, né? É aquela coisa, né? Mercado Espanhol é isso, né, gente? Tem vinho aqui pra vocês dar e elegir a beça, tá? Olha, tem essas bebidas fortes que eu não tomo, né? Que é o uísque e tudo isso, né? É vodka, essas porcarias, né? Eu não tomo. Não tomo porque eu não bebo bebidas fortes. Só tomo cervejinha mesmo. Tem martini. Tem de tudo. Tá, meus bombones? Isso é tudo, meus amores. Tá? Obrigado.